Olá, irmãos, graças e paz, tudo bem com vocês? Vamos continuar o vídeo da série da Grande Babilônia. Este aqui deve ser o número 7. Verifica a numeração do vídeo da playlist no comentário fixo e na descrição do vídeo. E leia as coisas que eu acrescento ali, porque às vezes eu acrescento coisas importantes na descrição. Então, vamos continuar. E eu quero continuar pelo profeta Isaías. Eu separei aqui alguns textos dentro do profeta Isaías e algumas conexões muito interessantes. Vocês vão ver como é importante a gente estudar o profeta inteiro, não somente porções isoladas de profetas. O objetivo dos vídeos é provar que a Jerusalém agora atual está corrompida, ela está sendo comparada à Grande Babilônia, mas ela não vai receber o fim da Grande Babilônia. Ela não é a Grande Babilônia, ela não vai ser reputada como filhas da Grande Babilônia. O Senhor Jesus vai restaurar Jerusalém aqui na Terra. E aí, durante um tempo determinado, a Jerusalém, ainda terrestre, vai estar aqui na Terra, junto com o templo, junto com os sacerdotes, junto com o povo de Israel, literal, na carne. E a igreja glorificada vai estar reinando sobre tudo isso. Uma coisa importante para você entender, eu vou estar fazendo mais vídeos falando sobre esse ponto aqui, é que o Senhor, nas Escrituras, ele foca, ele fala coisas que vão acontecer durante os milênios. Isso todos nós sabemos. Mas ele foca no sexto milênio, no sétimo, e fala coisas que vão acontecer dentro do oitavo milênio também. A visão que nós temos do sexto milênio é muito mais detalhada, porque envolve o nosso tempo, tempos alguns séculos atrás, nosso tempo principalmente, e o tempo da Grande Tribulação. As coisas que devem ocorrer dentro do sexto milênio. No sétimo milênio é o reinado de Cristo. O Senhor também mostra bastante coisas que acontecerão durante o reino milenar. Depende de como você estuda os profetas, da sua dedicação, você vai ter um vislumbre do reino. Ou menor, ou maior. Ou até completamente errado, como muitos têm. Acham que o reino é no céu, não na terra. A seita do adventismo do sétimo dia, muitos deles acreditam que toda a terra vai ser uma prisão para o diabo, aqui vai ser o abismo, e todo mundo estará no céu. A seita calvinista acredita que o milênio está acontecendo agora na terra, e quando alguém morre já vai direto para o céu e já fica reinando com Cristo ali. Os que morreram no tempo de Cristo, os que morreram na Idade Média, os que morrem agora, os que vão morrer no tempo da Grande Tribulação, todos eles reinarão por mil anos, independente do tempo que fique, que tenha morrido, que fique lá no céu, não importa. Até aqueles que morrerem no início da Grande Tribulação, eles estarão com Cristo lá sete anos, e isso será convertido em mil anos. E aqueles que morreram há dois mil anos atrás, mil anos do mesmo jeito. Esse é o vislumbre da seita calvinista, horroroso, né? Não tem justiça, não tem nada, não tem nações que restam, não tem porcaria nenhuma, só tem a predestinação louca deles. Então, depende muito de como você estuda os profetas, porque os detalhes mais importantes do reino de Cristo não estão no Novo Testamento. Eles estão na lei, no salmo e nos profetas. Os apóstolos de Cristo falaram alguma coisa assim sobre o reino, mas eles nem sequer chegaram a falar de nações que restam. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele usou textos na sua carta que foram retirados dos profetas e nos contextos falam de nações que restam, mas ele mesmo não abordou o tema das nações restantes, porque o Senhor planejou assim. Eles não concordaram, não fizeram concílio e concordaram entre si, dizendo, olha, não vamos falar das nações restantes? Não vamos falar disso? Não vamos falar disso? Não vamos falar. Eles não fizeram concílio, o que dá a entender que foi o planejamento do Espírito Santo para que eles não falassem, para Deus ver quem estuda os profetas ou não, quem quer olhar somente para as palavras dos apóstolos e ali fundamentarem e se esforçarem para fundamentarem as suas próprias doutrinas, religiões, seitas e por aí vai. Então, esse vídeo aqui, ele é importante porque tem conexões importantes. Então, o Senhor, ele mostra para a gente o que vai acontecer no sexto milênio, coisas que acontecerão no sétimo e coisas que acontecerão só no oitavo milênio. E o oitavo milênio, quando eu falo disso, eu me refiro ao oitavo dia depois do sétimo, lá da criação, que seria o tempo da eternidade. Se você não entende isso que eu estou falando, infelizmente não tem como eu recapitular aqui as coisas para você, porque se eu pensar somente nos iniciantes, eu vou ser chato com as pessoas que já me acompanham faz tempo. Aliás, eu já estou dando uma introdução aqui, para você poder entrar dentro do vídeo. Entra no canal, você vai ver muitos estudos onde nós falamos do sexto milênio, do sétimo e do oitavo, falando sobre o milênio de Cristo. Aliás, eu tenho que pegar esses vídeos e atualizar eles na playlist do milênio. Tá bom? E o apóstolo Pedro foi o que mais falou, o que mais deixou claro sobre o sexto dia, o sétimo dia e o oitavo dia. E ele falou isso com o conhecimento completo. Não foi, por acaso, uma inspiração pelo Espírito Santo na qual ele escreveu, mas não identificava o que falava. Não foi esse o caso. Ele sabia. Claro que ele sabia. Ainda mais nas suas cartas, né? Que ali ele está escrevendo com grande profundidade. Então, vamos lá. Muitos usam o profeta Isaías para ensinarem assim para o povo de Deus, que a Nova Jerusalém vai descer agora, já na vinda de Cristo. E essa Jerusalém que está aqui agora, ela foi criada pelo movimento sionista ou foi criada pela ONU. Os judeus que estão lá não são verdadeiros. Eles têm que se arrepender, aliás, usam o texto, sai dela, povo meu, porque eles identificam a Jerusalém como a grande Babilônia. E o fim da grande Babilônia é terrível, não é? Além de Deus entregar a grande Babilônia na mão dos dez reis e da besta para queimar ela no fogo, Além disso, o Senhor vai destruir, vai jogar pedras sobre ela e a fumaça dela subirá pelos séculos dos séculos. Isso não é bobagem que o Senhor falou. Querendo dizer que depois de alguns meses a fumaça para de subir e que, na verdade, é só uma linguagem metafórica. Não é porque o Senhor está falando. Assim como o lago de fogo não se apaga. Ainda que dure só mil anos, depende de como você entenda isso, durante mil anos não se apaga, pelo menos, não é? Então, fumaça sobe pelos séculos dos séculos e é assim que está escrito, é assim que o profeta Isaías fala no capítulo 66 também. É assim que está no Apocalipse e é assim que eu acredito. E eu lembrei do lago de fogo porque a fumaça da grande Babilônia subindo pelos séculos dos séculos e o lago de fogo tem tudo a ver. Porque a terra de Edom se converterá em lago de fogo e a terra de Edom vai ficar lá naquele lugar, mas vai ser convertida em piche e a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Esse texto está em Isaías 34, é o que nós não vamos ler aqui hoje, porque nós já lemos em vídeos antigos, dentro dessa playlist. E é a terra de Edom que vai ser convertida nisso. Durante os mil anos será assim. Depois dos mil anos, a configuração do mundo muda, altera. A própria Jerusalém será glorificada. O próprio templo de Ezequiel que vai existir literalmente, ele vai ser desmontado e ele vai cessar. Aí sim, para o oitavo dia está agendado a Nova Jerusalém descendo do céu, para o Senhor fechar o sétimo milênio. Na verdade, fechar o sétimo milênio não, porque ainda no final do sétimo milênio terão eventos para acontecer. Satanás será solto durante um período de tempo. Vai enganar as nações ainda, juntar Gog e Magog contra a cidade. E aí sim, vai descer fogo do céu, vai se estabelecer o grande trono branco. O céu e a terra fogem da presença desse grande trono branco e não se acham mais lugar para eles, como está escrito em Apocalipse 20. Foge. Então, a Nova Jerusalém não pode estar na terra, porque ela não pode fugir da presença do grande trono branco. E o grande trono branco é o mesmo trono no qual o Senhor está assentado agora. Por isso é que está agendado esse momento para depois dos mil anos. E depois que a morte, o chiol e o mar são condenados no grande trono branco, aí João fala, vi novos céus e nova terra e a Nova Jerusalém descia do céu. Aí sim, ainda que diz como uma esposa está viada para o seu marido, não quer dizer que o casamento estará acontecendo naquele momento. Mas será uma celebração eterna e o Senhor inicia a eternidade com chave de ouro. Nada mais bonito, nada mais coerente do que o Senhor o fazia assim, como ele nos revelou. Mas tem pessoas que usam o livro do profeta Isaías de maneira isolada, pegam alguns textos isolados para afirmarem que a Jerusalém agora é a grande Babilônia, os judeus de lá são falsos, foi criado pela ONU, é um movimento sionista e está tudo errado e eles têm que se arrependerem para fazer parte da igreja e saírem de lá porque vai ser tudo destruído. Não faz o menor sentido, né? Ficaria até uma coisa deselegante, uma coisa... Deus não perde, irmãos, Deus não perde. Olha o trabalho que ele fez em Jerusalém desde quando Davi conquistou Sião. Olha o trabalho que o Senhor fez em Jerusalém. Ainda que ele entregou Jerusalém na mão dos gentios, ele devastou o seu próprio santuário, a cidade, ficou 70 anos em cativeiro, criou mato lá, ficou quase que inabitável. As nações zombavam porque era a cidade querida, a cidade querida de todas as nações. Jerusalém, ela foi rainha de toda a terra. Todas as nações da terra iriam lá ouvir a sabedoria de Salomão. Tiro e Sidon estavam abandonadas. Tanto é que quando Jerusalém cai, Tiro se alegra e se insoberbece e fala Eu sou e não há outro além de mim, como eu já mostrei para vocês nos profetas. A grande Babilônia fala isso, Tiro fala isso. A frase que está na boca da prostituta. E o Senhor mesmo mostra em Ezequiel 26 ou 27 que Tiro se alegra quando Jerusalém cai. E aí, ao invés de todas as nações irem para Jerusalém ouvirem a sabedoria de Salomão, o qual representava o Deus de Israel, agora eles iam para Tiro, para Sidon, para fazerem trocas de mercadorias e prostituições. E aí está escrito que Tiro se prostituiu com todas as nações. Isso está em Isaías. Então, para você estudar sobre a grande Babilônia, você tem que fazer uma busca dentro do aplicativo da Bíblia sobre Tiro e Sidon. Por quê? Porque em Apocalipse 18, quando o Senhor está falando da queda da grande Babilônia, Ele leva a gente muitas vezes para Tiro e Sidon. E não somente para Tiro e Sidon, ao ponto de Ele levar a gente para todas as nações da terra que vão estar embriagadas e contaminadas e serem reputadas como filhas da grande Babilônia. Então, são todas grande Babilônia. Essa é uma das partes das revelações que eu tenho mostrado para vocês. Então, vamos fazer a conexão agora? A conexão dos textos? Olha como algumas pessoas usam o profeta Isaías. Eu vou ler aqui para vocês. Isaías 1, vamos direto no verso 10, porque é o que interessa para quem estuda o profeta de maneira isolada. Diz assim, Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos a lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Então, Jerusalém foi chamado de Sodoma e Gomorra. E lá em Apocalipse 11, tem uma grande cidade na qual o Senhor Jesus foi crucificado e está escrito que ela se chama espiritualmente de Egito e Sodoma. Então, Sodoma já é identificado aqui. E realmente a grande cidade que o Senhor Jesus foi crucificado foi em Jerusalém. Até aí tudo bem, mas a grande cidade de Apocalipse 17 não é a mesma grande cidade de Apocalipse 11. Babilônia é chamada de grande cidade. Acho que é em Naum. Ou é em Jonas, quando Deus manda ir na Síria, é chamada de grande cidade também. Constantinopla foi nomeada pelas nações de grande cidade. Então, você tem que tomar cuidado quando você está lendo Apocalipse 11 e Apocalipse 17. Então, o Senhor, com certeza, vai comparar Jerusalém à grande Babilônia. Em Jeremias capítulo 3, ele vai falar que ela tem a fronte de uma prostituta. E não é só isso. O Senhor faz várias comparações. Olha o verso 21 de Isaías 1, que também é usado de maneira isolada. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. Então, eu posso, como eu já fiz no passado, pegar esses textos recortados, isolados e chegar até Apocalipse 11 e Apocalipse 17 e pronto. Falo que a Jerusalém é a grande Babilônia. Me esquecendo de todo o contexto dos profetas e até mesmo do que o próprio Apocalipse está falando da grande Babilônia. Uma coisa é o Senhor comparar Jerusalém à grande Babilônia e castigar ela por isso. Outra coisa é ela ser realmente a grande Babilônia e levar ao fim da grande Babilônia. Isso é outra coisa diferente e o que não vai acontecer com ela, com a Jerusalém atual. Então, todo o trabalho que o Senhor teve com Jerusalém, entregou na mão dos gentios, profanou o seu próprio santuário. Aí, depois, ele deixa reedificar. Neemias e Esdras vão e reedificam. Jerusalém fica limpa. Tempo da Pérsia. Aí, no tempo da Grécia, eles começam a pecar de novo. E, por causa da transgressão, o Senhor entrega tudo aquilo nas mãos de Antílco Epífanes IV. Profana o santuário, mas o Senhor levanta os macabeus e purifica, justifica o santuário. E, de novo, isso vai até o tempo de Roma. No tempo de Roma, o próprio Senhor Jesus aponta para o santuário e fala que é a casa do pai dele. Com 12 anos, ele fez isso. E, 12 anos depois, não mais, 20 e poucos anos depois, ele continua falando que aquela casa é a casa do pai dele. Ele expulsou pessoas dali e falou para não fazerem da casa do pai dele lugar de covios e salteadores, como está em Jeremias 7. A mesma expressão que o Senhor Jesus usa. Ele tira aquelas coisas que ele fez ali de Jeremias 7. É claro que ele nos revela, iria nos revelar pelo Espírito e já começa a revelar durante o seu ministério que a verdadeira casa de Deus é o corpo humano. Mas ali era considerado casa do pai. Ainda que em figura, Deus queria representar a sua figura naquela casa. E muitas pessoas erram nisso. Achando que tudo aquilo ali era templo feito por mãos de homens e não valia porcaria nenhuma para Deus. Por que, então, Jesus estaria defendendo o templo? Vocês compreendem? Então, até no tempo de Roma, Jerusalém, tendo nela o sangue dos profetas na mão e ainda matando o mais precioso homem de todo mundo, ainda é lugar que Deus escolheu. No ano 70, Deus castiga Jerusalém. E aí é como se ele dissesse, acabou, desisto, desisto de Jerusalém, tentei de tudo, não deu certo. Meu filho morreu, ressuscitou, foi pregar primeiramente em Jerusalém, não quiser ouvir? Desisto, chega, agora eu entrego ela na mão das nações e se lá no futuro ela voltar a existir, não tenho nada a ver com isso. Isso não são palavras do Senhor. Se os judeus voltaram para a terra de Israel, isso é para se cumprir profecias de Ezequiel 38 e 39. Se não, o que a gente faz com aquelas profecias? Elas não se cumpriram no passado. Dizem que no futuro agora não pode ser, porque é um movimento sionista. É a Jerusalém com a estrela do Deus rei Fã e que foi entregue às nações e que foi criada pela ONU e está tudo errado. Então, o que a gente faz com as profecias de Ezequiel 38 e 39? Isso destacando esses dois capítulos, porque tem vários outros profetas onde Deus está falando da Jerusalém nos nossos tempos. Ela continua corrompida e por isso vai sofrer a ira de Deus também. Vários profetas mostram que Israel vai sofrer a ira de Deus. pontos da ira de Deus, não vai sofrer toda a ira de Deus, porque a ira mesmo de Deus é para aqueles que colocam a marca da besta. Muitos lá irão aceitar a marca da besta, mas metade da cidade não. E o Senhor prometeu proteger a cidade. Então, não tem como ele desistir de uma coisa que o diabo está querendo tomar dele o tempo todo. Já colocou até uma bandeira lá, o domo da rocha. Você acha que Deus vai dar esse gostinho para o diabo? Só porque tem uma lá no céu? Não vai fazer. O diabo vai perder tanto o céu como a terra. O único lugar que ele vai poder ficar durante mil anos é lá no mais profundo do Sheol, para depois ser jogado no lago de fogo. Ali é o lugar dele. Então, eu posso pegar esses textos aqui de Isaías de maneira bem isoladinha. Isaías 1, verso 10 e verso 21. Pronto, aí eu dou um pulo lá em Isaías 60. Faço uma postura de mestre, né? Tal. E vou lá em Isaías 60 e aí começo. Presta atenção nisso. Vamos ler do 1 ao 3 primeiro. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece, resplandece o Senhor. A sua glória se vê sobre ti. Olha o verso 3, que é o principal. Presta atenção nisso. As nações se caminham para a tua luz, e os reis para o esplendor que te nasceu. Aí, esse texto nos leva diretamente para Apocalipse 21, verso 23 e 24. Presta atenção. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada. Lembrando que aqui tem uma referência, eu vou mostrar para vocês. Aqui tem uma referência, e nela nos leva para Isaías 60, verso 19. Isaías 60, verso 11. Está vendo? Então, tem paralelos, certo? E aí, quando chega no verso 24, tem aquele mesmo texto. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Vamos voltar em Isaías 60. Olha o verso 4, verso 3. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o esplendor que te nasceu. Aí, a pessoa bate o olho aqui nesse verso 3, e destaca ele e fala, nossa, aí é a Nova Jerusalém. Então, aqui o profeta Isaías está profetizando na Nova Jerusalém. Então, ele está profetizando o milênio. Ele não está profetizando o oitavo dia, depois dos mil anos, não. Não pode ser, tem que ser antes. Por que tem que ser antes? Sendo que a Apocalipse mostra o trono branco, depois a Nova Jerusalém descendo do céu. Por quê? Várias coisas não vão bater. O Senhor está usando esse texto aqui para fazer paralelo, sim, com a Nova Jerusalém. Mas não esqueça do que acabou de ler aqui, no verso 1. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Será que a Nova Jerusalém estava sem glória? Se ele está profetizando aqui sobre a Nova Jerusalém. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece e resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. A glória do Senhor está na Nova Jerusalém. Mas será que um dia ela não esteve? Então veja que o Senhor está usando, sim, reflexos de uma cidade para outra. Tem um monte de sião na terra, tem um monte de sião no céu. Não quer dizer que a Nova Jerusalém vai descer na volta de Cristo, porque os tempos não fecham. E aí a gente pode também pular aqui no mesmo capítulo, mas vamos no verso 9, 10, 11 e 12. Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis, etc, etc. É, aqui ó. Vamos ler isso daqui, sim. Os navios de Tarsis, para trazerem os filhos de longe, com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus, o santo de Israel, porque ele te glorificou. Está falando da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não precisa ser glorificada. A Jerusalém da terra, sim. Verso 10. Estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão. Será que alguém vai edificar os muros da Nova Jerusalém? Ainda que alguém possa dizer, mas isso é espiritualmente falando. Quando nós edificamos a igreja, aí nós edificamos os muros da Nova Jerusalém. Não está falando isso aqui. Está falando que os estrangeiros vão edificar o muro. Só que o Senhor está usando paralelos de um tempo para o outro e de um templo para o outro. O edificador da cidade do céu é Deus. É claro que espiritualmente, se for levar em consideração a parte espiritual, enquanto nós edificamos uns aos outros e nós estamos representados nos muros, pode ser entendido, sim. O que não pode anular o literal por causa da conta espiritual. Isso não pode porque os tempos não fecham. Aí o verso 11, aqui que vocês estão vendo na tela, fecha com Apocalipse 22, 21 e 22. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia e nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas a riqueza das nações e conduzidos com elas os seus reis. Verso 12. Presta atenção nesse verso 12. Vê se isso daqui é para depois do milênio. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, as nações serão de todo assoladas. Aí eu posso, de uma maneira mais superficial, cruzar o verso 11 com a Nova Jerusalém e dizer, as nações que não te servirem perecerão. Então vai existir morte. Então, para isso acontecer, eu tenho que entender que a Nova Jerusalém desceu antes, mesmo que eu tenha que alterar a linha do tempo lá em Apocalipse 19, 20 e 21, como fazem, na cara de pau. É uma coisa absurda aquilo. Fazer a alteração daquela cronologia é um absurdo. Aí eu digo que a Nova Jerusalém desceu e as nações que não servirem a Nova Jerusalém irão perecer. Não faz sentido isso. O que eu entendo é que aqui o Senhor está falando da Jerusalém no tempo do milênio e as nações, porque ainda tem morte, e as nações que não servirem a Jerusalém, não a Nova, a Jerusalém, perecerão, não é? Tudo certo. E agora vem aquela conta espiritual. Se a pessoa entende que a Nova Jerusalém é espiritual e aqueles que vão edificar os muros são pessoas espirituais e os muros são espirituais, mas ainda acreditam na cidade literal, mas sabe que os muros não podem ser edificados literalmente por nós, então eu também posso pegar esse texto aqui de maneira espiritual. Verso 12. Vamos supor que nós estamos no milênio agora. A igreja glorificada tem acesso aos céus, ao templo de Deus. As nações da terra não. A igreja tem acesso aos céus. No milênio terá. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Quem não servir a igreja no milênio vai perecer. A Nova Jerusalém não precisou descer do céu para esse verso acontecer. Porque todos saberão que tem um povo santo que reina desde o céu, mas o reino é sobre a terra. E tem uma central na terra que é a Jerusalém. Não tem nada de contraditório nisso. Contraditório é eu olhar para o Apocalipse 19, ver que Deus pegou a besta e o falso profeta, jogou no lago de fogo, colocou mil anos de intervalo e depois contou a história. De mil anos, Satanás foi solto. Depois, Deus pegou o diabo e jogou no lago de fogo e disse, aonde já se encontra a besta e o falso profeta? Está tudo certinho. Temos que seguir essa linha do tempo. Senão eu vou ser como um milenista. Ainda que tenha essa divisão, eu vou dizer que foi tudo junto e que o milênio era agora. Não fecha, mas eles fazem isso. Ué, se depois desse evento que o Senhor mostrou o grande trono branco de cuja presença fugiram os céus e a terra e houve o julgamento e depois a Nova Jerusalém desceu do céu, por que eu não vou respeitar essa linha? Só essa parte que está errada? Por que só essa parte que está errada? Por que o Senhor quis fazer essa pegadinha? Apocalipse 19 para o 20 tem uma linha, mas do 20 para o 21 é analepse. Analepse do quê, meu Deus? Não tem nem sentido fazer analepse ali. Nem poderia fazer, senão as profecias dos profetas não se cumprem. Quando eu digo os profetas, eu falo os profetas no plural, me referindo a todos. Entendeu? Então, o Senhor está fazendo, sim, referências a um templo do tempo do oitavo dia, da eternidade. Mas não está trazendo a Nova Jerusalém para a terra mil anos antes. Porque se Ele faz isso de fato a Jerusalém de agora, tem que ser destruída. Não é? E se ser destruída, tem que ser considerada a Grande Babilônia. E como ela vai ser considerada a Grande Babilônia? Sim, em Zacarias 12 e 14, Deus prometeu ir contra todas as nações que forem contra Jerusalém. E prometeu ali se revelar os que restarem. E como profetas como Amós, Miqueias ou Badias mostram que os restantes estarão em Jerusalém e o Senhor reinará de lá em Jerusalém sobre os que restarem. E Ezequiel do 40 e 48, aquilo ali é impossível de espiritualizar. Então, irmãos, a gente tem que estudar todas as profecias. E não somente Isaías capítulo 1, verso 10 e 11 e Isaías 60. Você já viu quantas vezes a palavra Jerusalém aparece dentro do profeta Isaías? Então, ou realmente a pessoa está sendo ignorante e não está procurando esses textos, ela só consegue se lembrar daqueles que o Apocalipse 21 e 22 te leva para os profetas, então ela só vê isso, ou ela realmente vasculhou, mas os textos que ela não consegue encaixar na linha dela, ela abandona. Ela não fala, finge que não existe. E eu acredito que isso possa estar acontecendo sim. Por esses que querem jogar Jerusalém no lago de fogo e acabar com todos os judeus da terra de Israel. Irmãos, se a profecia de Apocalipse de Zacarias 12 está escrito que o Senhor abrirá os olhos da casa de Judá é porque estão fechados. E se os olhos dos judeus estão fechados e não reconhece o Filho, você quer que Jerusalém esteja como? Santa? Nem a igreja está santa? Olha para a igreja dos gentios, vê a porcariada que está aí no meio do povo e quer que Israel esteja santo. Aí então, vamos fazer uma conexão. É muito importante essa parte do vídeo que é uma conexão muito bonita. Isaías capítulo 2, na verdade, Isaías capítulo 1 já resolve isso se você contextualizar. Então, se você ler Isaías 1 e pegar ali do verso 25 ao 27, diz assim, Voltarei contra ti a mão, purificar-te-ei como potaça das tuas escórias e tirarei de ti metal impuro. Ok. Esse texto aqui do verso 25 está falando da Jerusalém do céu ou da terra? Do céu ou da terra? Será que a do céu precisa desse tipo de purificação? Não. Então, está falando da terra. Aí alguém pode dizer, está falando do território, o território vai ser purificado, ou judeus, mas vai ser purificado quando ela descer do céu. Mesmo assim, eu tentando ser herégeo, eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Verso 6, 26. Te restituirei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio. Depois, te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Seão será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos e os que deixarem o Senhor perecerão. Só se você ler até aqui, você vê a restauração da Jerusalém, porque uma vez que o Senhor abre os olhos da casa de Judá, como está em Zacarias 12, os judeus passam a enxergar o Senhor e ainda o Senhor vai dar poder para eles consumirem as nações ao redor. Não é só o Senhor Jesus que vai vir e destruir tudo. A igreja vai ter uma participação, o Senhor Jesus vai ter a participação maior, e ainda os judeus da terra vão ter participação em eliminar os inimigos do povo de Deus. Então, no capítulo 1 já dá para resolver as coisas, né? Agora, olha o capítulo 2. A glória futura do Israel espiritual, porque a própria Bíblia já está te mostrando, está te induzindo a você não enxergar o Israel literal como tendo uma glória futura, porque tem tendências antissemitas aqui dentro. Até mesmo, epígrafe, isso que nós estamos lendo aqui, isso é um epígrafe, não tem nada a ver com o texto bíblico. Então, a pessoa já, logo de epígrafe, já interpretou algo para você e te induziu a você não enxergar Jerusalém da terra. Mas olha só, leia aí o verso, vamos ler o verso do 1 ao 5? Diz assim, palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amoz, a respeito de Judá e Jerusalém. Como que é espiritual aqui? Está falando de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rilhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação nem aprenderão mais a fazer a guerra. Vinde, ó Jacó, e andemos na luz do Senhor. Aqui está falando de uma restauração da Jerusalém da terra. Não do céu. Não espiritual. Epígrafe mentirosa. Epígrafe tendenciosa. E aí esse texto aqui ele aparece em mais dois profetas. Só que cada vez que esses textos aparecem Deus acrescenta coisas diferentes. Vamos cruzar agora com Miqués capítulo 4 que também é um profeta importantíssimo para a gente entender todo esse esquema. Diz assim Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos. Nos últimos dias aconteceu isso no tempo dos apóstolos? Não. No quinto milênio? Não. Vai acontecer quando? Se no quarto milênio, no quinto e no sexto não aconteceu, é claro que isso daqui está agendado para o sétimo dia. Não é? Então o sétimo dia está sendo considerado como o último dos últimos dias. Mas o Senhor falou aqui no plural e deixou a dica, né? Ele não poderia falar no último dos últimos dias e nem no sétimo dia porque senão ia dar de graça assim muito na cara a profecia. O Senhor não faz isso. Então nós temos que identificar nos últimos dias. Eu já vi até pessoas que falam que esses últimos dias começou no tempo dos apóstolos. Então essa casa do Senhor já começou lá espiritualmente falando, sim, mas ela foi elevada em algum monte. Os povos estão indo para lá? Então olha o perigo de você espiritualizar os textos que são literais. Tem a porção espiritual? Tem. Nós somos a casa do Senhor, santuário do Senhor. Mas as nações estão vindo até a gente? De Sião sairá a lei? É isso que nós estamos fazendo hoje que está dando cumprimento aqui ao texto? Claro que não. agora se você vai entender se é a Nova Jerusalém que desceu aqui nesses últimos dias, você tem que entender qual que é esses últimos dias também. Ou se é outro templo, aí você vai ter que estudar os profetas. É isso que nós estamos fazendo. E vê que é o mesmo texto lá de Isaías 2, verso 2 de Miquéias 4. Irão muitas nações e dirão vinde e subamos ao monte do Senhor a casa do Deus de Acó para que nos ensinem os seus caminhos e andemos pelas suas veredas porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará aqui, está igualzinho, o verso 3 está igualzinho. Agora, o verso 4 é onde o Senhor acrescenta a novidade. Não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Lembra que o Senhor Jesus disse em Mateus 24? Haverá nação contra nação, reino contra reino. Depois que o Filho do Homem vem sobre as nuvens dos céus e aí tem o arrebatamento, o efeito aqui é o contrário. Então, o Senhor Jesus meditou nesse texto aqui e entendeu que se haverá um tempo em que a nação não se levantará contra outra nação, antes desse tempo vai ter nação contra nação e reino contra reino. Somou com Daniel, inclusive falou de Daniel lá, onde tem um império levantado na terra, então tem nação contra nação, reino contra reino. Depois que isso acontece vem o verso 4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Agora eu pergunto para você, o que esse texto está fazendo aqui? Por que o Senhor quis falar esse texto aqui? Que a gente sabe que é depois da vinda do Senhor Jesus. Porque ele quis revelar coisas para a gente. Então, mais um profeta que vai aparecer esse texto aqui, Zacarias capítulo 3. Eu estou fazendo também uma playlist dentro desse profeta, porque é um dos profetas mais importantes para se provar a restauração da Jerusalém agora. Aqui. Nessa terra. E aí, não tem como eu falar muito a coisa aqui do profeta Zacarias, né? Vocês acompanham a playlist. Aqui o Senhor está dando uma visão para o sumo sacerdote Josué para falar da restauração do templo. Que sim, fala espiritualmente, fala do corpo de Cristo, mas eu não vou anular nada literal o que vai acontecer. Analisando o profeta todo, né? Principalmente os capítulos 12 e 14. E a visão é essa. Vai ter que ler essa visão toda. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Está aqui, escolheu Jerusalém. é a da terra, não é? O sumo sacerdote aqui existe, não é? É literal, não vou anular isso. Reflete algo espiritual, também eu vou entender. E essa profecia aqui, mesmo sendo literal no contexto histórico, refletindo algo espiritual para o nosso tempo, ainda assim vai emitir algo literal no milênio, aonde literal e espiritual vão estar juntos. Não se anula um pelo outro. Então, o verso 3 diz, Ora, Josué trajado de vestes sujas estava diante do anjo, tomou-se a palavra e disse ao que estava diante dele, tirar-lhe a vestes sujas. A Josué disse, Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestírio com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse, Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também te julgarás, tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Irmãos, aqui o sumo sacerdote fala de Cristo. As vestes sujas é por causa do nosso pecado que ele carregou sobre si. Não era o caso aqui do ponto literal. Aqui o ponto literal, as vestes do sumo sacerdote estava suja por causa dos seus próprios pecados. Mas a gente sabe que o sumo sacerdote Josué, que inclusive é o mesmo nome de Jesus, Eroshoá, fala de Cristo, mas ele não está, Jesus não ficou com as vestes sujas por causa dos seus próprios pecados, mas por causa dos nossos. Paulo fala em 2 Coríntios 5, se eu não me engano, aquele que nunca viu pecado se fez pecado por nós. E aí o Senhor muda as vestes dele. é a transfiguração, a glorificação do filho. Não falou algo espiritual? Falou. Não anulou aqui o literal. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam quando leiam os profetas. Então, vem a palavra aqui, aonde o Senhor vai usar a vida do sumo sacerdote Josué para falar do seu Messias no futuro. Verso 8. Você tem que ver isso nos outros livros. Sete homens principais. eis que eu farei vir o meu servo o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão os sete olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Que dia que vocês acham que é esse? É o dia da expiação. Um dia onde se tira a iniquidade de todos é o dia da expiação. Está falando do futuro. Já falou que vai vir um renovo que iria fazer expiação pelos nossos pecados. Então aqui está implícito a vinda de Cristo, o dia da expiação. E olha o que diz o verso 10. Naquele dia que se referiu o dia da expiação que é o dia da volta do Senhor Jesus. Naquele dia é a expressão profética para o milênio. Diz o Senhor dos Exércitos cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. O que nós lemos em Zacarias? Quando todas as nações irem buscar o Senhor em Jerusalém no seu monte santo para aprender a lei, cada um convidará o seu próximo para debaixo da figueira e para debaixo da videira. Entendeu? O que a profecia está nos falando? está nos falando? Mas por que que esse texto está aqui e está também lá em Miquéias 4? Não está em Isaías 2, mas foi para a gente cruzar tudo, né? Porque tem mais um texto importante onde se encontra essa expressão. 1ª reis 4. 1ª reis 4. Vamos ler do 20 ao 25. Aqui está certo, essa epígrafe não está tendenciosa, você pode dar crédito a ela, eu vou até ler a prosperidade do reino de Salomão. Salomão, reino, rei de paz, Salom. Por isso que ele foi, levou o nome de Salom. Houve paz em toda a terra nesse tempo. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos de Eufrates até a terra, dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário do Salomão trinta de couros de flor de farinha e sessenta couros de farinha, etc, etc, etc. Verso 24, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates desde Tifsa até Gaza e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Beceba todos os dias de Salomão. Irmãos, é o reinado de Cristo prefigurado aqui. No reino de Cristo vai ter Judá e Israel juntos, unificados, tribos, literais, aonde o Senhor vai designar isso. Está em Ezequiel 47 isso daqui. Não anulou todo o esquema da unificação das duas casas de Israel, igreja glorificada? Não anulou. mas tem o povo de Israel judeu que vai restar os restantes. Eles não vão ser nações, não vão estar glorificados. A profecia deixou bem claro. Eles vão fazer o quê? Vão restar em Israel. Então, aqui a prosperidade do reino de Salomão. Se você pega aqui o verso do 29 ao 34 também é interessante. Deus também deu Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esdraíta, etc, etc. Compôs três mil provérbios e foram seus cânticos mil e cinco. Aqui vai falar de toda a sabedoria que ele tinha de animais e plantas e tudo. E verso 34. O verso 34 é o que se cumpre em Isaías 2 e em Miquel e em Zacarias 3. Todos os povos vão a Jerusalém novamente, porque Tiro e Sidon que é a grande Babilônia vai ser derrubada. De todos os povos vinha a gente a ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reis da terra que tinha ouvido da sua sabedoria. Não é muito lindo isso? E para a gente entender que realmente isso daqui é uma prefiguração do milênio, olha o que vem logo em seguida. Capítulo 5. Enviou também Rirão, rei de Tiro e os seus servos a Salomão porque ouvira que ungira Salomão rei em lugar de seu pai pois Rirão sempre for amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Rirão dizendo Bem sabes que Davi meu pai não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus por causa das guerras com que o envolveram seus inimigos até que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés. Não é perfeito isso? O Senhor colocou todos os inimigos debaixo dos pés de Davi Salomão entendia assim mas o Salmo que Davi compôs não falava de Davi falava do descendente de Davi então vê como realmente o Senhor de maneira é prefigurativa assim como outras profecias da Bíblia se cumpre de maneira não plena mas de maneira prefigurativa de maneira parcial assim também foi aqui o Senhor colocou todos os inimigos debaixo dos pés de Davi e aí veio uma edificação de um templo no milênio e par sobre toda a terra assim será quando o Senhor Jesus voltar vai ser semelhante entendeu? Então de fato o reino de Salomão é uma prefiguração do reino do Messias e aí nós teríamos aqui para ler eu vou anotar aí na tela e você lê na sua casa porque o vídeo já ficou grande são textos pequenos aonde a palavra Jerusalém aparece dentro do profeta Isaías e você vai ver que está falando da restauração da Jerusalém aqui e agora Isaías 4 do 1 ao 6 vai estar falando da Jerusalém aqui na terra Isaías 31 do 1 ao 6 você vai ver que o Senhor está vindo descendo do céu está escrito para ele defender Jerusalém vai defender para que? se ele vai entregar a Jerusalém na mão dos dez reis da besta e dos reis da terra e depois vai meter pedrada sobre ela e meter fogo para que ele vai defender Jerusalém? Isaías 31 do 1 ao 6 aí na tela Isaías 52 do 8 ao 12 o Senhor está voltando para Sião soma esses textos com o vídeo e vocês vão entender perfeitamente o mais importante eu li então irmãos esse talvez foi o vídeo número 7 da série da Grande Babilônia eu ainda não gravei um estudo sobre o Apocalipse 11 cruzando com 17 mas entre os próximos vídeos aí nós vamos entrar em Apocalipse 11 17 18 e ainda tem Ezequiel 38 39 que é o vídeo que eu não fiz ainda eu falei que ia continuar e dei uma pausa para falar de Zacarias e outros assuntos mas nós vamos voltar nesses pontos tá bom? Ezequiel 38 39 Apocalipse 11 com o 17 e o 18 e também um pedacinho do 19 tá bom? então é isso daí a gente para aqui tá bom? se inscreva no canal se você não tiver inscrito verifica as playlists da Grande Babilônia de Zacarias e algumas outras que eu recomendar para vocês aí no comentário fixo e se você quiser outros assuntos você procura nas playlists do canal a minha dica é se você quiser saber se eu fiz algum vídeo em determinado assunto vai no campo de busca do YouTube e coloca o canal Reino Eterno e a palavra-chave ou a frase-chave se tiver algum assunto relacionado vai sair ali tá bom? é isso daí então fiquem todos na paz Deus abençoe e aí 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 e aí